A paz de Cristo, irmãos, eu quero dar início hoje ao nosso estudo sobre o livro de Daniel. Desde que a gente começou a estudar, alguns dias atrás, a gente já teve nove aulas. Não parece muito, mas nessas nove aulas a gente já conseguiu aprender muita coisa. A gente deu um pontapé inicial naquilo que a gente vem estudando sobre Bíblia. Nosso objetivo aqui é conectar a Palavra de Deus e a gente começar a ver como a Bíblia está conectada. Nas primeiras aulas a gente tratou aqui sobre uma cronologia bíblica, uma parte histórica de Adão até Cristo. Depois nós tivemos cerca de umas sete aulas falando sobre a cronologia dos eventos escatológicos que estão relacionados à segunda vinda de Cristo. Porque embora para quem esteja há mais tempo na igreja isso seja muito normal a gente falar sobre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, a gente sabe que para quem está chegando às vezes isso é novidade. Nem todo mundo sabe que a Bíblia anuncia que Cristo viria duas vezes. Uma vez para tirar o pecado, onde a Bíblia diz que era necessário que ele morese como propiciação em nosso lugar, mas que ele virá uma segunda vez, não mais para morrer, para tirar pecados, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam e estabelecer o seu reino eterno. Então, hoje nós vamos dar início a um novo estudo que provavelmente ele vai ter ali em torno de umas cinco aulas, cinco ou seis aulas, esse estudo. Nós vamos estudar o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro de um dos profetas maiores do Velho Testamento. Em primeiro lugar, ele é um livro muito simbólico. Então, muitas coisas que a gente vai estudar no livro de Daniel, ele tem um aspecto histórico, mas também um aspecto profético, simbólico. Então, hoje nós vamos dar início. Para vocês terem uma ideia, hoje eu vou fazer uma ambientação do livro de Daniel para vocês conhecerem a história. Na primeira parte da aula e na segunda parte da aula nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 1 e 2. A primeira coisa que eu quero demonstrar para vocês é que o livro de Daniel, por ser um livro muito simbólico, ele trabalha com figuras. Então, vocês vão perceber que ali nós vamos ter figuras como uma estátua, montanha, uma grande pedra, animais sendo usados para tipificar muitas revelações que Deus está dando e números. A gente vai ver muitos números. E tudo isso tem profecias sendo reveladas. Para vocês terem uma ideia, Daniel vai anunciar tanto a primeira vinda de Cristo, depois eu vou aumentar um pouquinho, vocês vão ver que tem ali uma profecia anunciando que o ungido ele viria e seria morto. Então, vocês vão ver que Daniel também anuncia a segunda vinda de Cristo para estabelecer um reino eterno. Então, vocês percebem que tudo aquilo que a gente veio estudando, a gente vai dar uma sequência, só que agora abordando um dos profetas do Velho Testamento. Mas antes de começar a falar sobre essa parte de figuras e vocês começarem a entender um pouquinho mais, principalmente para quem é a primeira vez que está escutando sobre esse assunto, eu quero trazer um apanhado geral da história que a gente estudou lá nas duas primeiras aulas, só para vocês se ambientarem na linha cronológica do tempo, quando que aconteceu tudo isso. Vocês devem estar lembrados deste mapa que eu apresentei para vocês. Se vocês olharem, desde Gênesis, vocês vão ver aqui o surgimento de Adão, e nós temos neste mapa uma linha do tempo que engloba cerca de 4 mil anos de história bíblica, que vão desde Gênesis até Malaquias, até o último livro do Velho Testamento. Então, você tem uma linha de história aqui sendo contada. Só para vocês terem uma ideia, a cada linha destas, essas linhas pretas, nós temos um intervalo de 500 anos. Então, você tem a história de Adão, os primeiros seres criados, que tinham uma vida mais prolongada. Então, você vê ali uma linha azul do tempo sendo contada. Até que a gente chega aqui por volta do ano 1656, onde a gente vai ver o quê? O dilúvio. E aí, desde Adão até o dilúvio, até Noé, você vê que se passaram cerca de 1656 anos. Depois de Noé, nós temos histórias que a gente conhece, por exemplo, a Torre de Babel. Nós temos o surgimento de alguns personagens que são filhos de Noé, que eram Sem, Cam e Jafé. E deles é que vai ser repovoada toda a terra. Então, desses três descendentes de Noé, vai ser reformulada toda a terra de novo. E nestes personagens vai surgir um homem chamado Abraão, que sai de Ur dos Caldeus, a Babilônia. Inclusive, aqui a gente tem a história de Babel, que é de onde surge a Babilônia também. E a gente vai falar hoje sobre a Babilônia. Então, é interessante vocês conhecerem o contexto histórico. Depois nós vamos ter, então, muitos personagens. Por volta deste período vai surgir Abraão. Inclusive, nos dias de Abraão, a gente vai ter a história de Sodoma e Gomorra, que vai ser destruído por volta do ano 2107. E nesse contexto todo, só para vocês terem uma ideia, estou trazendo um apanhado geral do contexto bíblico. Vocês vão ver que aparecem muitos personagens conhecidos, dentro de um curto espaço de tempo. Como, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, os doze patriarcas, José. Eles vão para o Egito, neste período que eu estou mostrando para vocês. Depois eu passo o mapa para vocês, o link para vocês, quem quiser ter acesso ao mapa, para vocês estudarem. Vocês vão ver que vai aparecer o contexto em que o povo vai para o Egito, são escravos, Deus vai levantar um libertador, Moisés. Eles vão sair do Egito, vão vagar durante 40 anos no deserto, vão entrar na Terra Prometida. E aí vai haver um espaço de tempo, que vocês estão vendo aqui, que durante esse espaço de tempo nós vamos ter o livro de Juízes. Onde o povo não tinha um líder, não tinha um rei, e de tempos em tempos o povo se afastava de Deus, Deus levantava um juiz, o povo se aproximava de Deus, moria aquele juiz, o povo se afastava de Deus, Deus levantava outro juiz e assim ia. Até que chegam os dias do profeta Samuel. E nos dias do profeta Samuel, Deus vai levantar também reis. O povo vai pedir um rei. E a gente tem um período da monarquia de Israel, que é um período de 120 anos, onde vai surgir os três reis de Israel, que governaram sobre um povo unido, uma nação unida, que é Saul, Davi e Salomão. Nos dias de Salomão, o que acontece? É construído um templo, só que Salomão foi um rei, que ele cometeu muitas coisas erradas no que diz respeito à palavra de Deus. Tudo que a lei dizia para não fazer, Salomão fez. Ele quebrou praticamente todas as leis de Deus no que diz respeito ao que o rei deveria fazer. Então, Deus vai anunciar nos dias de Salomão que o seu reino seria dividido. E Deus deixaria, por causa de Davi, das promessas que ele fez a Davi, que de Davi viria um rei, que o trono nunca se apartaria de Davi. Sempre haveria um descendente, esse descendente apontava para Cristo. Então, Deus permite que das doze tribos de Israel, duas permanecessem na linhagem de Salomão, na linhagem de Davi, porque é de onde viria o Messias, da tribo de Judá. Por isso que a gente canta, o leão da tribo de Judá. Porém, as outras dez tribos, elas são separadas. E a partir deste momento, de Salomão, o reino era asgado, e nós temos dois reinos em Israel. O reino do sul, essa linha de baixo, que vai ser chamada de a casa de Judá, que eram duas tribos, Judá e Benjamim. E o reino do norte, esta linha de cima, que tinha as outras dez tribos. E era a parte onde ficava conhecida como Israel ou Efraim. Então, nós tínhamos a tribo de Judá ao sul e a tribo de Israel ao norte, que tinha as dez tribos, cujo cabeça era Efraim. Por que que isso tudo é importante, irmãos? Esse contexto histórico. Porque, dentro desse contexto, vocês vão ver que o povo, por muitas vezes, se afastava de Deus. E, quando vocês leem o livro de Deuteronômios, onde Deus está dando a lei, Deus dizia o seguinte, que se o povo fosse obediente, que se o povo guardasse as leis de Deus, os estatutos, os seus mandamentos, o povo seria próspero, seria abençoado. Eles teriam tudo da parte de Deus. Eles não precisariam correr atrás. A bênção correria atrás do povo. A Bíblia diz que eles não seriam cauda, eles seriam cabeça. Porém, se o povo fosse desobediente, Deus também havia falado sobre as consequências da desobediência. Que eles seriam escravos, que as nações estrangeiras invadiriam e levariam eles cativos. Então, havia muitas coisas que Deus havia anunciado sobre bênçãos e maldições no livro de Deuteronômios. E a gente vai ver que tudo o que acontece na história de Israel estão ligados a essas bênçãos e maldições. E olha que interessante. Nós falamos aqui sobre esses dois reinos. O Reino do Sul e o Reino do Norte. Qual que é a questão? O povo já havia sido escravo por um período de tempo no Egito, onde Deus levanta um libertador Moisés. Agora, o povo, ele de novo vai se tornar escravo. E quais são as nações que vão escravizar o povo de Deus? O Reino do Norte, que é esta linha de cima, por causa da sua incredulidade em Deus e da idolatria aos postes ídolos, eles vão ser levados para o cativeiro da Síria. E eles nunca mais voltam. Para vocês terem uma ideia, por isso que esta linha, ela vem até aqui e ela cessa. Porque o Reino do Norte, ele não voltou mais. Ele se tornou um povo misto, misturado. Por isso que nos dias de Jesus, vocês vão ver que havia uma divisão na própria terra de Israel. Vocês lembram que os judeus não se davam com os samaritanos? Quem que eram os samaritanos? Samaria era a capital do Reino do Norte. Só que os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Por quê? Por causa desta divisão. Porque o judeu se considerava puro, uma genética, uma descendência que nunca se misturou com outras nações, que era uma descendência pura de Abraão, enquanto eles julgavam mal os samaritanos ou as tribos do Norte. Por quê? Porque quando eles foram para o cativeiro, eles se misturaram com outras nações e as tribos já não eram mais tribos puras. Por isso, judeu e samaritano não se davam bem. Essa é uma das questões. Fora outras questões de adoração, de templo, onde um adorava em Jerusalém, outro em outro monte. Mas a questão é, o reino do norte, as dez tribos, foram levadas para o cativeiro da Síria e nunca mais retornaram. Eles praticamente foram como sementes, foram semeados. Porém, o reino do sul, que era a tribo de Judá, eles também se tornaram idólatras. E o que aconteceu com a tribo de Judá? Eles também vão ser levados para o cativeiro, só que o cativeiro da Babilônia. Então, quando vocês chegam nesta linha do tempo, aqui, o povo do norte é levado para o cativeiro da Síria. E aqui, assim, o reino do sul também vai ser levado para o cativeiro, só que agora da Babilônia. E é nesses dias, é nesse contexto, que vocês vão perceber, eu vou até mexer de lugar aqui para vocês terem uma noção, um panorama geral, é exatamente nesse contexto em que o povo vai para o cativeiro da Babilônia que começa o livro de Daniel. Porque Daniel, ele era novo e ele estava sendo levado para a Babilônia numa deportação. Quem já leu o livro de Daniel, irmãos? Vocês lembram do relato onde está sendo dito que Daniel, muito jovem, ele está sendo levado para a corte do rei Nabucodonosor, na Babilônia? É nesse contexto histórico. Então, só para vocês terem uma ideia, vocês vão perceber que Daniel vai passar vários anos ali no reino da Babilônia e nos demais reinos que vão se levantar depois que a Babilônia cai. E é nesse contexto que Daniel vai profetizar não só a reconstrução de um templo que o rei Nabucodonosor destruiu dentro das três investidas que ele deu, mas ele vai profetizar também a vinda do Messias a contar da reconstrução, do decreto para reconstruir o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. Então, eles vão profetizar a vinda do Messias, do ungido. Então, você vai ver que o contexto histórico entre a queda da Babilônia, Daniel profetizando, até a vinda do ungido, que é nesta região, se passaram cerca de 600, 610 anos. Você vê que é um período de tempo se comparado com os 4 mil anos de história demasiadamente curto. Mas, eu quis mostrar para vocês, só para vocês terem um panorama geral do que a gente vai começar a falar agora. Tendo uma noção do contexto histórico, nas próximas aulas a gente vai voltar a ver este mapa lá pelo capítulo 9. No capítulo 9, no capítulo 11 de Daniel, a gente vai voltar a ver esse mapa. Se alguém quiser, esse mapa não é meu, esse mapa é do pastor Filipe, um amigo meu que me emprestou. Eu vou deixar o link depois na aula para vocês poderem ter acesso se alguém quiser a esse mapa. Ele é muito bom para estudar a Bíblia, tá? Então, tendo feito essa introdução deste mapa, se alguém quiser, depois, quando você baixar o PDF, você pode clicar aqui ou no mapa que você vai ser direcionado para o link. Eu quero começar a mostrar para vocês um pouquinho da estrutura do livro de Daniel. A estrutura do livro de Daniel, basicamente, ela está montada ou dividida em 12 capítulos. Diferente do que a gente está acostumado num livro normal, que você lê os capítulos e eles estão numa ordem, o livro de Daniel, ele não está numa ordem de eventos, uma ordem cronológica, uma linha do tempo. Pelo contrário, parece que o livro de Daniel, ele foi escrito de uma forma diferente. Eles contaram a história primeiro e depois eles escreveram a segunda parte contando as visões de Daniel. Então, só para vocês entenderem o que isso quer dizer, eu criei este mapa só para vocês verem os capítulos em cima de Daniel ali e vocês verem que eles não estão na sequência do 1 ao 12. Isso é só uma curiosidade para quando você for ler a Bíblia você saber disto. Como que você percebe isso? Eu vou mostrar para vocês. Nós sabemos que no livro de Daniel são contados ali quatro governadores, quatro reis, que são eles. Nabucodonosor, quando a gente começa a ler Daniel, você vai encontrar ali Daniel sendo levado para a Babilônia, então você tem Nabucodonosor. Depois nós vamos ter Belsazar, que também é da Babilônia, ele é neto de Nabucodonosor, tem um outro rei aqui que não é citado no livro de Daniel. Depois de Belsazar nós vamos ter Dario e vamos ter Ciro. Todos eles estão numa sequência. Só que quando vocês leem os capítulos de Daniel, uma das coisas que vocês vão perceber é que todo capítulo de Daniel ele começa citando o nome de um rei. E aí às vezes você lê lá nos dias de Nabucodonosor. Aí você lê o próximo capítulo, nos dias de Nabucodonosor. Aí você vai para o próximo, está dizendo assim, nos dias de Belsazar. Aí ele vai para o próximo nos dias de Dario, nos dias de Ciro. Aí você vai ler o outro e diz, não, é nos dias de Nabucodonosor. O livro de Daniel ele não está em ordem. Como que você vai saber identificar? Primeiro, eu criei um mapinha aqui para facilitar para vocês. Vocês vão ver aqui os capítulos. Capítulo 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 9, 6. Está numa sequência bem fácil para vocês estudarem. Destes capítulos, basicamente a gente tem dois tipos de textos sendo revelados. O texto histórico e o texto profético. Eu vou abordar os dois com vocês, mas a ênfase agora nas primeiras aulas vai ser nos textos proféticos e depois a gente volta para falar dos textos históricos. Basicamente, por volta do ano 605, Nabucodonosor ele vai levar muitas pessoas para a Babilônia. Isso vai ser chamado de uma deportação. Nabucodonosor ele invade territórios, era período de conquistas de territórios e Israel ele é entregue por Deus nas mãos de Nabucodonosor porque Israel estava em pecado, estava em idolatria, quebrando os mandamentos de Deus. Então Deus vai entregar a sua própria nação, o seu próprio templo e inclusive parte dos utensílios vão ser levados para a Babilônia. e olha só para vocês entenderem uma coisa como é profético e como é uma permissão de Deus. Vocês sabiam que o templo de Salomão ele foi destruído e depois de um período de tempo lá no ano 70 Tito vai invadir Israel tentando conter uma revolta que havia em Israel e no ano 70 o templo vai ser destruído de novo. Agora, sabe qual é o detalhe? os dois templos tanto de Salomão quando Nabucodonosor invadiu como Tito no ano 70 quando invadiu os dois foram destruídos no mesmo dia. Qual que é a probabilidade quando a gente olha para a história de dizer assim os dois foram destruídos no mesmo dia. Flávio José que é um historiador judeu que esteve presente no cerco no ano 70 ele vai relatar tudo o que ele viu enquanto o templo estava sendo destruído e ele ainda escreve o templo foi destruído no ano 70 no mesmo dia que Nabucodonosor destruiu o templo quando ele invadiu nos dias de Daniel. Eu só vou apresentar para vocês um pouquinho do que a gente vai ver nas próximas aulas e então vamos começar a estudar o capítulo 1 e 2. Basicamente o capítulo 1 ele é um capítulo histórico onde Daniel ele é levado para a Babilônia e nesse contexto Daniel tinha por volta de 17 a 18 anos de idade. então Daniel ainda era muito jovem. Isso aconteceu por volta do ano 605 para quem gosta de data. Quando chega no capítulo 2 cerca de 3 de 3 a 2 anos e meio por aí Daniel tinha por volta de 20 anos e nós vamos ter o capítulo 2 que a gente vai estudar hoje. E no capítulo 2 o que a gente vê? Quem lê o livro de Daniel vai lembrar que Nabucodonosor ele teve um sonho com uma grande estátua da qual a gente já vai falar hoje e essa estátua ela tinha muitas revelações onde Deus estava demonstrando o que aconteceria no fim dos tempos nos últimos dias. Depois nós temos o capítulo 3 entre o capítulo 2 e o capítulo 3 se passaram cerca de 20 anos para nós é virar uma página na Bíblia foram cerca de 20 anos entre o capítulo 2 e o capítulo 3 aonde vocês vão ver que Nabucodonosor que havia tido aquele sonho com uma estátua ele vai construir uma estátua toda de ouro como um ato de rebelião contra Deus e aí entra aquela história de Sadraque Mesaque Abdi-Nego lançados na fornalha onde aparece o quarto homem da fornalha a gente vai falar disso nas próximas aulas também no capítulo 4 nós temos uma sequência de capítulos também é um capítulo histórico a gente vai falar nas próximas aulas onde Nabucodonosor volta a ter sonhos e nesse sonho ele tem a visão de uma grande árvore que está sendo cortada Daniel já tinha por volta de 53 anos ele foi para o cativeiro com 17 anos agora no capítulo 4 ele já está com 53 anos às vezes aqui eu vou fazer até uma colocação a gente acha que quem é profeta tem que profetizar todo o culto vocês já viram isso? tem muita igreja que às vezes é assim profeta tem que profetizar todo o culto e não é verdade quando a gente olha para os profetas de Deus aqui nós estamos falando de Daniel que é chamado de um dos profetas maiores na Bíblia são quatro os profetas maiores Daniel é um dos quatro e você vai ver que entre uma profecia e outra entre um capítulo e outro se passaram ali anos e anos então não é porque é profeta que tem que profetizar todo o culto mas voltando ao estudo então do capítulo 4 do capítulo 1 ao 4 nós temos aqui uma sequência ele está em ordem cronológica mas quando chega no capítulo 4 nós vamos ver Belsazar aparecendo no contexto e vocês vão ver que quando você lê o livro de Daniel você vai ver que é como se ele desse um salto para o capítulo 7 que é a visão dos quatro animais o leão com asas o urso com três costelas na boca aí tem lá o leopardo com quatro cabeças e quatro asas um animal terível com dez chifres a gente vai falar sobre tudo isso então se vocês não entenderem não se preocupa porque tudo isso a gente vai falar nas próximas aulas o capítulo 8 também que é onde Daniel tem uma visão com um carneiro e um bode o capítulo 5 olha só o pulo capítulo 4 7, 8 volta para o 5 é o capítulo onde Belsazar vai morrer naquela noite onde ele vê uma mão escrevendo na parede Mene, Mene, Tekel e Parsim pesado fostes e fostes achado em falta depois nós pulamos para o capítulo 9 que são as 70 semanas de Daniel nesse período Daniel já tinha por volta de 83 a 84 anos olha só como a vida de Daniel está sendo contada nos impérios já não era mais Nabucodonosor nem Belsazar o reino já havia mudado da Babilônia agora para os medos e persas quando Daniel tem a visão das 70 semanas depois do capítulo 9 se a gente fosse numa cronologia vem o capítulo 6 onde Daniel é lançado na cova dos leões e por fim nós temos o capítulo 10 11 e 12 que é uma história só eles estão divididos em capítulos mas é um contexto só esses três capítulos que é o final da vida de Daniel inclusive o próprio Deus vai dizer para Daniel Daniel sela este livro porque você vai morrer você vai se reunir aos vossos pais e nos últimos dias você vai se levantar para ver todas essas coisas que ele estava profetizando a ressureição dos mortos eu quis apresentar para vocês duas coisas até agora primeiro a parte histórica de Adão até chegarmos nesse momento em que o povo é levado para o cativeiro da Babilônia e nesse segundo slide eu quis mostrar para vocês um pouquinho da estrutura do livro de Daniel esses dois fatos eles são históricos é só para você conhecer um pouquinho da parte do contexto desse livro para quando vocês forem estudar é mais uma questão de curiosidade agora nós vamos começar de fato a ler o livro de Daniel e a ênfase da nossa aula de hoje ela é principalmente no capítulo 2 porque agora nas primeiras aulas eu vou focar só nos capítulos proféticos depois que vocês entenderem os capítulos proféticos eu volto para contar a parte histórica porque a parte histórica também tem revelações irmãos mas primeiro eu quero começar com o que as pessoas conhecem mais o capítulo 1 de Daniel é um contexto como eu já disse em que Daniel ele vai ser levado para o cativeiro da Babilônia quando o reino do sul lembra que eu contei para vocês o reino do sul ele estava sendo levado para o cativeiro da Babilônia o reino do norte havia ido para o cativeiro da Síria e não retornou mais agora o reino do sul estava indo para o cativeiro da Babilônia só que o reino do sul Deus vai permitir que eles voltem por quê? porque havia a promessa de que do reino do sul viria o Messias então para Deus cumprir essa promessa ele vai trazer de volta do cativeiro depois então só para vocês entenderem quando Daniel é levado para a Babilônia quando vocês vão ler os livros de história vocês vão perceber que Nabucodonosor ele era o rei da Babilônia naquele tempo e ele vai se voltar contra a terra de Israel pelo menos três vezes sendo que na terceira ele vai destruir por completo o templo de Salomão e vai levar grande parte dos utensílios do templo para a Babilônia então Daniel ele é levado junto com três amigos que é vão receber o nome depois na Babilônia de Sadraque Mesaque e Abednego vocês já leram esses nomes olha que sugestão para dar para os seus filhos então Daniel ele vai ser levado para a Babilônia e aqui eles vão ficar durante três anos por ordem do rei Nabucodonosor sobre a supervisão de um dos seus mordomos se alimentando e aprendendo os costumes da Babilônia nesse contexto Daniel ele escolhe no seu coração não se contaminar com os manjares do rei porque o rei queria dar para eles das mesmas coisas que o rei comia o rei bebia vinho comia carnes que para os judeus eram consideradas impuras imundas então Daniel ele vai propor ao chefe ali para que durante dez dias fizessem uma experiência porque no seu coração ele havia se proposto a não se contaminar com os manjares do rei ao final dos dez dias quando é feito um teste eles estão muito melhor do que os que se alimentavam daquilo que o rei havia proposto então durante três anos eles caíram nas graças primeiramente do mordomo depois do rei também e eles vão se tornar sábios sábios no sentido de que eles vão fazer parte do grupo que assistia diante do rei basicamente aqui nós temos o contexto do capítulo um apresentando a história de como Daniel ele é levado para o cativeiro da Babilônia e como ele vai se estabelecer no palácio real então essa parte ela é mais histórica se bem que a parte histórica de Daniel todos os capítulos também tem implicações proféticas que eu vou falar para vocês nas próximas aulas por exemplo Daniel ele escolheu no seu coração não se contaminar por um período de quantos dias dez dias aonde que esses dez dias vão aparecer vocês já leram na Bíblia lá no livro do apocalipse a Bíblia vai falar sobre dez dias de tribulação que é um número profético também então vocês vão perceber que existem muitos contextos de conexão que Deus espalhou até mesmo na história para que a gente pudesse entender o que vai acontecer no tempo do fim mas essa parte que é mais tipológica eu vou falar para vocês em outras aulas hoje eu quero começar com a parte mais fácil de Daniel o capítulo 2 de Daniel como eu mostrei para vocês já havia se passado alguns anos desde que Daniel chegou na Babilônia e agora o rei Nabucodonosor ele estava numa certa noite pensando no leito da sua cama ele estava olhando para como ele conquistou muitos reinos como ele era um rei poderoso que havia feito grandes conquistas e ele estava pensando o que aconteceria depois que ele partisse depois dos seus dias e enquanto ele pensava essas coisas Deus deu um sonho para Nabucodonosor que era um sonho de uma estátua terrível e ele chama todos os sábios do seu reino tinha ali magos astrólogos feiticeiros mestres tudo que ele tinha de pessoas que assistiam diante dele ele chamou e Nabucodonosor ele faz uma proposta diferente das normais ele vai dizer assim que as pessoas deveriam dar a interpretação mas para ele ter certeza de que ele não estava sendo enganado se eles eram capazes de dar a interpretação verídica daquele sonho eles também tinham que contar o sonho que o rei teve sem ele ter falado nada e o que acontece nesse contexto todo mundo se desespera porque o rei disse que se ninguém contasse para ele ia ser todo mundo morto quando isso chega aos ouvidos de Daniel Daniel ainda era jovem tinha ali por volta de 20 ele pede para se apresentar diante do rei e faz uma proposta ele diz assim o rei deixa eu e os meus amigos se reunirmos para orar para que Deus nos revele e depois a gente vai contar para você e o rei achou isso aceitável permitiu e os três eles vão orar e Deus revela a Daniel o mesmo que havia revelado a Nabucodonosor então Daniel chega diante de Nabucodonosor e vai contar o sonho e não só o sonho vai trazer a interpretação e aqui eu vou fazer a leitura da noite para a gente se ambientar vai que você não leu esse texto em casa eu quero ler junto com vocês porque ele é muito revelador então basicamente a primeira parte da história eu contei para vocês a única coisa que eu quero que vocês vejam é o finalzinho do versículo que está aqui embaixo eu vou ler para vocês o verso 27 respondeu Daniel na presença do rei dizendo o segredo que o rei requer nem sábios nem astrólogos nem magos nem adivinhos o podem declarar ao rei mas há um deus nos céus o qual revela mistério e ele pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias e o teu sonho e as visões da tua cabeça que tivestes na tua cama são estes eu quis ler essa porção eu já vou ler o restante mas eu quis ler essa porção só para vocês perceberem duas palavras que foram ditas aqui a primeira delas há um deus no céu que revela mistérios por que que essa palavra é importante irmãos? porque quando você lê o livro do apocalipse lá no capítulo 10 a gente veio falando sobre isso nas últimas aulas tem um anjo que ergue as mãos para o céu e diz assim que nos dias em que tocar a sétima trombeta cumprir-se-á o mistério de deus anunciado pelos profetas perceberam? está aqui um dos profetas anunciando os mistérios de deus quando que vai se cumprir? lá no toque da sétima trombeta então quando você lê o livro de daniel você vai ver que a conclusão do que está acontecendo aqui é o mesmo que está sendo anunciado lá no livro do apocalipse por isso são livros que estão conectados e para vocês terem uma ideia isso é tremendo demais olha só para vocês verem o livro de daniel ele é como se fosse o livro do apocalipse no velho testamento e olha que legal quantos livros a gente tem no novo testamento? quem lembra? nós temos 27 livros no novo testamento sendo que apocalipse é o último ele é o vigésimo sétimo você sabia que daniel é o vigésimo sétimo também do velho testamento? percebeu que Deus deixou os dois em paralelo aqui tudo que está sendo anunciado no livro do apocalipse já havia sido profetizado aqui no livro de daniel também então a primeira palavrinha que eu quis deixar aqui para vocês é esta um Deus no céu que revela mistérios porque isso vai estar no livro do apocalipse e a segunda coisa que daniel diz é que Deus estava revelando por meio deste sonho anabuco do noçor o que aconteceria nos últimos dias então tudo que Deus vai revelar está ligado desde os dias de daniel com uma linha do tempo que iria até os últimos dias veja que Deus contou tudo o que vai acontecer a gente só precisa entender o que Deus está falando agora então vamos ler a porção aqui eu quero ler todo o texto para vocês estando estando tu orei na tua cama subiram aos teus pensamentos acerca do que há de acontecer depois disto e aquele pois que revela mistérios te fez saber o que há de ser e a mim me foi revelado este mistério não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes mas para que a interpretação se fizesse saber orei e para que entendesses os pensamentos do seu coração lembra que eu contei para vocês que Nabucodonosor estava pensando o que aconteceria depois dele e aqui Daniel está dizendo Deus revelou para você o que vai acontecer daqui para frente basicamente é isso então qual foi o sonho tu orei estavas vendo e eis uma grande estátua e esta estátua que era imensa cujo o esplendor era excelente e estava em pé diante de ti e a sua aparência era terível e a cabeça desta estátua era de ouro fino e o seu peito e os seus braços eram de prata e o seu ventre e as suas coxas de cobre ou de bronze as pernas de ferro e os seus pés em parte ferro em parte barro e estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos a qual feriu a estátua nos pés de ferro e barro e esmiuçou então foi juntamente esmiuçado ferro barro bronze a prata o ouro os quais se fizeram como a pragana ou como a palha da eira no estilo ou no verão e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra este é o sonho e agora vem a sua interpretação que Daniel vai dizer porque lembra que só para vocês entenderem o contexto para quem não conhece ainda o rei havia pedido primeiro que aquele que fosse trazer a interpretação também contasse qual foi o sonho que Daniel teve porque o rei não contou para ninguém então Daniel conta qual é o sonho e agora Daniel vai contar qual é a interpretação primeiro ele fala da estátua e agora ele vai falar o que cada um desses metais a cabeça de ouro peito e braços de prata o quadril e o ventre de bronze e as pernas de ferro os pés em parte ferro em parte barro então ele vai contar para nós agora qual é a interpretação então você vê que neste capítulo diferente de outros que a gente vai ver a gente não precisa nem interpretar porque o próprio texto dá a interpretação para nós ele vai dizer assim este é o sonho e também a sua interpretação diremos na presença do rei tu oreis és o rei de reis a quem o deus do céu tem dado o reino poder a força a glória e onde quer que habitem os filhos dos homens a tua mão entregou os animais do campo as aves do céu e fez reinar sobre todos eles tu és a cabeça de ouro quem que era Nabucodonosor rei da Babilônia ele era quem a cabeça de ouro mas depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu um terceiro reino de bronze e o qual dominará sobre toda a terra e o quarto reino será forte como o fero quanto ao que vistes dos pés dos dedos em parte fero e em parte baro de oleiro isso será um reino dividido contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do fero pois vistes o fero misturado com o baro do lodo e como os dedos dos pés eram em parte fero em parte baro assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil quanto ao que vistes do fero misturado com o baro de lodo misturar-se-ão com semente humana ou algumas bíblias traduz por casamento ou seja fala de aliança mas não se ligarão um ao outro assim como o fero não se mistura com o baro mas nos dias destes reis que reis que ele está falando ele estava falando dos dez dedos que são parte fero e parte baro eu já vou explicar isso para vocês ele está dizendo assim nos dias nos dias destes reis o deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído este reino não passará a outro povo esmiuçará e consumirá todos esses reinos mas ele mesmo subsistirá para sempre da mesma maneira como vistes do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos e ela esmiuçou o ferro o bronze o baro a prata o ouro o grande deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto certo é o sonho e fiel a sua interpretação o rei quando ouve todas essas coisas ele fica maravilhado porque ele não contou o sonho e Daniel deu uma descrição exata do que ele viu e ainda trouxe a interpretação então o que que o Nabucodonosor vai falar ele diz assim então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face adorou a Daniel ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves respondeu o rei a Daniel e disse certamente o vosso deus é o deus dos deuses porque na Babilônia eles tinham um panteão de deuses então ele está dizendo o teu deus é maior de todos o senhor dos reis o revelador de mistérios pois pudestes revelar este mistério então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e pôs por governador de toda a província da Babilônia como também fez chefe dos governadores entre todos os sábios da Babilônia e pediu Daniel ao rei que constituísse ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque Mesaque e Abed-Nego mas Daniel permaneceu na porta do rei então veja que Daniel com 20 anos era o segundo homem mais importante da Babilônia na sua época por quê? por causa do mover de Deus o que eu quero contar pra vocês eu quero tentar mostrar um pouquinho pra vocês do que Nabucodonosor viu e o que isso representa falando profeticamente Nabucodonosor ele teve um sonho uma visão aonde ele viu o que irmãos? uma cabeça de ouro peito e braços de prata ventre de bronze quadril e ventre pernas de ferro e os pés ele era uma mistura em parte ferro em parte barro de oleiro só que nos dias desses reis você vai ver que uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos ela é lançada ela vai esmigalhar toda esta estátua que vai virar pó e vai ser levado pelo vento mas a pedra se torna uma grande montanha a primeira coisa que a gente vê é que o próprio sonho ele é interpretado no capítulo Daniel não só conta a visão o sonho mas ele também conta a interpretação então ele diz assim que Nabucodonosor ele era a cabeça de ouro e a Babilônia porque a gente precisa entender algumas coisas quando a gente fala do rei a gente está falando também de todo o seu império o seu governo Nabucodonosor ele era a cabeça de ouro o seu império a Babilônia representava a cabeça de ouro a cabeça dessa grande estátua desse governo mas ele vai dizer assim que o governo da Babilônia ou de Nabucodonosor ele não duraria para sempre ele não se estabeleceria para sempre Deus estava dizendo assim o teu governo teve um começo porque Deus fez isso mas ele também vai ter um fim ele vai acabar ele não dura para sempre ele diz depois de ti se levantará outro reino inferior ao seu esse reino ele é tipificado na estátua por dois braços com um metal inferior ouro você vê que agora vem a prata você começa a ver a decadência da qualidade dos materiais só que depois ele diz assim se levantará um terceiro império inferior ainda porque agora ele é de cobre ou de bronze e por fim vai vir outro reino que será de ferro vocês começam a perceber uma decadência nos metais até que no final nós temos aqui os pés com dez dedos e esses pés ele é em parte ferro em parte barro de oleiro e nesses dias nós vamos ver uma pedra cortada sem o auxílio de mão que vai desfazer todos esses reinos que são passageiros e vai estabelecer um reino eterno que não passará mais está começando a entender o que está sendo contado nessa história se você não entendeu eu vou tentar contar um pouquinho melhor para vocês a estátua ela representa os governos desse mundo os reinos desse mundo e quando você olha para a pedra ou a montanha está falando de Cristo da segunda vinda de Jesus aonde ele vai estabelecer um reino eterno que nunca mais passará então Deus estava mostrando para Nabucodonosor que os reinos desse mundo são passageiros o reino dele passaria se levantaria outro e assim sucessivamente até a vinda de Cristo só que quando Cristo viesse ele iria estabelecer um reino que não passaria jamais e para quem veio na última aula a gente falou sobre o reino milenar vocês começam a conectar algumas coisas que a gente já estudou então olha só que interessante só para vocês entenderem vocês vão ver isso melhor nas próximas aulas quando a gente for abordar o capítulo 7 vocês vão entender cada um desses reinos que hoje eu vou falar para vocês nas próximas aulas eu vou aprofundar mais e a cada capítulo a gente vai acrescentando informações novas tá mas assim como o primeiro reino ele era a Babilônia e fica claro no próprio texto o segundo reino você vai perceber pelos próximos capítulos que vão se levantar os medos e os persas inclusive olha que interessante vocês perceberam que hoje há um conflito entre Israel e outras nações vizinhas só mudou o nome porque estão aqui as nações que hoje estão bombardeando lançando mísseis eram os mesmos que estavam aqui os medos e persas então você vai ver que se levantaria outro reino os medos e persas por fim esse reino também não perduraria para sempre porque Deus estava mostrando que eles também teriam um tempo eles iriam cair e Deus levantaria outro a Grécia a gente vai falar inclusive sobre a Grécia lá no capítulo 8 e no capítulo 11 de Daniel porque tem revelações que apontam para Alexandre o Grande os quatro generais que vão vir depois de Alexandre o Grande e nos dias de Jesus irmãos vou perguntar para vocês qual era o império vigente que estava dominando sobre Israel nos dias de Jesus império romano e a gente vê que aqui eu quero trazer uma revelação só para vocês entenderem quando a gente olha para a estátua a estátua é na verdade a figura de um homem por isso que a gente está falando dos reinos do governo humano os governos deste mundo a estátua era uma estátua terrível fala de algo ruim um governo mau que está governando sobre esse mundo é importante vocês gravarem essas nações porque nas próximas aulas eu vou aprofundar cada uma dessas ideias e vocês vão ver que a cabeça dessa estátua era a Babilônia o que vocês vão ver lá no livro do Apocalipse a Bíblia não fala sobre a grande Babilônia no livro do Apocalipse que está governando sobre os reinos deste mundo então vocês vão perceber que existem muitas conexões entre o que Daniel está falando e o que vai acontecer no livro do Apocalipse mesmo que aqui ainda não esteja sendo revelado de forma tão clara mas vocês vão perceber que Deus estava revelando os reinos desse mundo e um dos detalhes que é importante a gente analisar é justamente que essa estátua deitada é como se fosse uma linha do tempo aonde Deus estava mostrando períodos de tempos também e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês quando vocês olham para essa estátua o que a gente pode aprender olhando para ela primeiro que essa estátua a cabeça é a Babilônia por si só a gente vai perceber que existe um governo no mundo que ele é chamado de a Grande Babilônia e que ele está presente desde a Torre de Babel que eu mostrei para vocês lá no princípio que de Babel é onde vai sair a Babilônia de Nimrod até o livro do Apocalipse vocês vão ver a Babilônia por trás dos reinos desse mundo a gente vai falar sobre isso outros dias também então nessa estátua nós temos o cabeça assim como Cristo é o cabeça da igreja nós temos um cabeça desse governo que é chamado de A Grande Babilônia só que nessa estátua muitas coisas Deus fez e Deus estava revelando por exemplo quando a gente olha para o metal que era o peito e braços de prata quantos braços a estátua tem? é uma pergunta bem lógica mas é para vocês entenderem a revelação quantos braços a estátua tem? dois perceba que Deus estava revelando dois reinos que governariam junto os medos e persas parece uma coisa muito boba mas vocês vão ver isso nas próximas profecias do livro de Daniel como isso vão saltar aos olhos de vocês porque na aula que vem nós vamos falar sobre o capítulo 7 e vocês vão perceber que lá tem um urso que ele tem também duas patas na frente mas você vê que ele está sobre uma mais elevada do que a outra porque estava mostrando que os dois reinos desses dois reinos um seria mais forte do que o outro aí você vai dizer não, é coincidência Tiago não é coincidência porque no capítulo 8 Deus vai falar da mesma coisa mas ele vai trocar a figura ele vai trazer outro animal ele vai trazer um carneiro o carneiro tem dois chifres um maior do que o outro o que Deus estava mostrando? em todas as figuras que a gente vai ver hoje nas próximas aulas Deus estava mostrando a mesma visão trocando a figura e trazendo uma ampliação cada vez que ele trazia uma revelação nova ele ampliava e trazia acréscimos então você vai ver que hoje a gente está começando com uma base mas nas próximas aulas a gente vai acrescentar coisas novas em cada uma das visões mas por hora da mesma forma quando você cruza os braços você vê que um se sobressai sobre o outro basicamente nós temos os medos e os persas mas os persas eles vão ser muito mais fortes do que os medos nesse contexto depois dos medos e persas se levanta a Grécia na Grécia você vê o contexto para quem gosta de assistir filmes tem Alexandre o Grande que é chamado de O Grande porque ele vai conquistar todos esses impérios e Alexandre o Grande ele vai em pouco tempo de em pouco espaço de tempo ele conquista morre e o seu reino é dividido entre quatro generais que ele tinha por que que isso é interessante irmãos? porque você vai ver que isso vai ser revelado em tudo que a gente vai estudar nas próximas aulas nas figuras que Deus deu por fim vem Roma olha que interessante todos os detalhes dessa estátua eles são importantes assim como os dois braços apontavam para dois reinos as pernas a gente está falando do membro mais longo da estátua certo? a gente olha para o fêmur é o osso maior que a gente tem o mais longo que a gente tem está aqui na perna da mesma forma quando a gente olha para a estátua como se ela fosse uma linha do tempo é como se Deus estivesse revelando que esse período do fero ele seria também o período mais longo da história o império romano basicamente a gente tem a história dele sendo contada desde os dias de Jesus se eu não me engano 168 antes de Cristo até os dias atuais basicamente a gente tem ele em vigor e da mesma forma você vai ver tinha dois braços você vai ter duas pernas porque o império romano ele se divide ele se tornou tão grande e em determinado momento da idade média antes até na verdade por volta de 400 400 e pouco você vai ver que o império se divide império do norte império do sul onde uma capital era em Roma e a outra capital em Constantinopla na Turquia então você tem o ocidente e o oriente onde uma capital ficou na Itália e outra na Turquia isso é interessante é muito importante porque quando a gente for falar dos 10 dedos ou dos 10 chifres que aparecem aqui em Daniel e no livro do Apocalipse a Bíblia vai falar de 10 reis que se levantarão junto com a besta junto com o anticristo e esses 10 dedos você percebe que eles vêm volta a dizer são coisas lógicas mas Deus estava trabalhando de uma forma muito simples explicando pra nós o que ele iria fazer ou como as coisas seriam quantos artelhos quantos dedos a gente tem em cada um dos pés irmãos é lógico é básico cinco perceba que Deus de certa forma ele está dando um apontamento que é como se cinco reis viessem de um lado e cinco do outro lógico que aqui a gente não sabe quem são eles a Bíblia não revela aquilo que a Bíblia não fala a gente também não pode falar mas ela dá a entender pra nós que assim como Roma foi dividido na parte que ficou pra Europa ali a Itália Roma e a parte que ficou para o Oriente Médio Turquia e tudo mais vocês vão perceber que é como se cada um desses cinco dedos representasse os dez reis que vão apoiar o anticristo e cinco vêm da Europa cinco vêm do Oriente Médio por isso que vocês vão ver os profetas falando que diferente do que muitas pessoas falam eu sei que isso vai bater curiosidade vocês vão pesquisar na internet tem muita gente dizendo ah, vocês viram o anticristo ele é o papa o anticristo vem de Roma vem do Vaticano e tal, tal, tal a gente não tem uma base pra falar isso com base nas profecias mas as pessoas pegam profecias como esta e como a profecia das setenta semanas pra afirmar essas coisas quando na verdade se vocês prestarem atenção nos profetas os profetas vão dizer que a besta ou o chifre pequeno que são termos que a gente vai ver nas próximas aulas ele virá daqui do local que era a Pérsia do local que era a Síria de Nínive que hoje é a parte ali do Irã Iraque essa região ali é dali que vem o anticristo e segundo o Apocalipse diz que ele vai estabelecer o seu trono será na Turquia lá onde tinha sete igrejas em Pérgamo então você percebe que basicamente é como se ele viesse de um dos pés da estátua que era lá no Oriente Médio não na Europa mas lá no Oriente Médio isso é importante porque assim quando a gente começa a estudar escatologia muitas vezes bate um monte de curiosidade e a gente já quer saber tudo e aí você muitas vezes vai procurar em diversas fontes e vai ter lá o fulano falando que ah você viu vou falar de personagens que já passaram pra vocês entenderem como eles vão atualizando a cada governo ah há um tempo atrás era o Barack Obama pô agora ele nem tá mais no governo aí não agora é o Trump aí passou o Trump era o gênero do Trump lá o Jeremy Krush uma coisa assim acho que é o nome nem lembro bem certo o nome porque ele morava numa casa cujo número da casa era 666 aí tem cada um tem o seu anticristo favorito porque vai ter o fulano que vai dizer não é o Putin lá da Rússia o outro vai dizer não é o Papa lá em Roma aí o outro vai dizer não não é o Macron é o Macron cada um vai estipular um anticristo favorito só que quando você para pra olhar nas escrituras vocês vão perceber que a Bíblia ela dá um apontamento mostrando que esse personagem que no livro de Daniel vai ser chamado de chifre pequeno no apocalipse de a besta esse personagem ele vem do Oriente Médio por que que é importante a gente saber disso porque quando a gente começa a analisar as profecias a gente começa a ver isso a Bíblia diz que ele vem de Nínive e que ele vai estabelecer o seu trono na Turquia aqui naquela região então qualquer coisa diferente disso não passa de mera especulação de pessoas que muitas vezes querem tentar adivinhar antes do tempo quem é basicamente a gente tem uma estátua terível gravem esse nome que eu coloquei aqui bem pequenininho na próxima aula eu mostro pra vocês essa estátua terível porque ela vai aparecer nas próximas aulas também nós temos dez reis esses dez reis basicamente são os mesmos dez chifres que vão aparecer nas próximas visões ou os dez chifres que aparecem no livro do apocalipse no livro do apocalipse a Bíblia diz assim que os dez chifres eles receberão poder junto com a besta não antes então só aí você já tem muitas interpretações da internet que caem por terra porque tem gente que vai dizer que esses dez reis já se levantaram na idade média lá na Europa tem gente que diz que esses dez reis estão formados hoje a Bíblia diz que eles receberão poder junto com a besta ou seja no tempo do fim e quando eles receberem tempo a Bíblia diz que é por pouco tempo porque em breve eles são destruídos por ocasião da vinda de Cristo que a gente falou isso na aula passada você vai dizer assim mas Tiago como que a gente pode entender que isso é a vinda de Cristo pra quem gosta de ler bastante a Bíblia você vai ver que tanto no Velho Testamento nos Salmos nos Profetas como no Novo Testamento Jesus é chamado de a pedra que os construtores rejeitaram mas para nós ele é uma pedra preciosa mas para aqueles que rejeitaram uma pedra de tropeço em todo momento vocês vão ver que Jesus é chamado de a pedra angular a pedra preciosa a pedra que os construtores rejeitaram mas que veio se tornar a principal Cristo ele é chamado de a pedra e a Bíblia diz que ele foi cortado sem o auxílio de mãos humanas quem levanta ele não é homem é o próprio Deus que levanta ele ele vem e quando ele vem ele vai desfazer os reinos deste mundo e ele mesmo vai se tornar uma montanha primeiro simbolismo a pedra aponta para Cristo sempre os reinos deste mundo a Bíblia diz que eles vão ter fim por ocasião da vinda de Cristo aí eu vou fazer uma colocação só para vocês lembrarem quando Jesus veio o diabo ele fez o que com Jesus ele tentou a Cristo lembra da tentação dos 40 dias o diabo em uma das tentações o que o diabo faz ele leva Jesus até uma alta montanha porque montanha representa os reinos do mundo ele leva Jesus até uma alta montanha e ele diz veja os reinos do mundo que me foram dados eu expliquei isso na aula passada quando que foram dados a Satanás quando Adão pecou Deus havia dado a Adão para que ele dominasse sobre o mundo Adão quando peca se sujeita a serpente ao diabo a Satanás e os reinos do mundo passam a ser de Satanás quando Jesus vem uma das coisas que o diabo tenta Jesus é olha se tu se ajoelhar aqui e tu me adorar se prostrado me adorares eu vou te dar os reinos desse mundo porque me foram dados por que que Jesus não faz isso ele vai usar a palavra ele diz somente ao teu Deus adorarás mas o que que Jesus estava mostrando que vai ter o tempo certo dele receber os reinos do mundo dele tomar esses reinos e que não era o tempo certo não era quando ele veio aqui nesse período aqui na primeira vinda mas isso vai acontecer na segunda vinda então vocês vão ver isso quando Cristo vem ele estabelece um reino eterno como que a gente sabe que a montanha é um símbolo de reino eterno volto a dizer quando você começa a tomar familiaridade intimidade com a Bíblia você vai começar a perceber a linguagem que todos os profetas estão usando por exemplo o salmista vai dizer assim quem subirá ao teu santo monte veja que o santo monte ali é uma figura que está apontando para o céu o reino de Deus quem subirá ao teu santo monte quando você olha para Satanás ele tenta Jesus oferecendo os reinos desse mundo ele leva um alto monte quando Ezequiel tem a visão de uma grande cidade descendo do templo que a gente chama de templo de Ezequiel o que que acontece Ezequiel é levado até um alto monte lá em Apocalipse a gente falou na aula passada quando Deus vai mostrar para João a nova Jerusalém ele leva João até um alto monte monte é sempre um símbolo que está apontando para o reino de Deus aquilo que é celestial e que vai ser estabelecido também sobre a terra então aqui vocês têm basicamente um resumo do que Deus estava revelando a Nabucodonosor por meio de Daniel sobre os reinos desse mundo então só para a gente encerar a aula você entendeu que o que Deus revelou a Daniel ele estava dizendo assim que nos dias de Nabucodonosor Deus mostrou o que aconteceria depois dos seus dias até os últimos dias até o tempo do fim Deus revelou um mistério que este reino não duraria para sempre ele passaria e a cada um dos reinos haveria apenas um declínio da humanidade um declínio dos governos humanos até chegar a um ponto aqui em que Cristo vai intervir na sua segunda vinda ele vai desfazer os reinos do mundo e ele vai estabelecer o reino eterno aí entra agora uma conexão só para a gente encerar a aula e vocês guardarem isso você lembra como Daniel começou falando nesse capítulo e como Nabucodonosor também falou ele diz há um Deus no céu que revela mistérios aonde que a gente vai ver essa palavra mistério? lá em Apocalipse 10 aonde o anjo Apocalipse 10 também está em Daniel 12 eu já falei sobre isso nas aulas passadas vou falar quando a gente chegar no capítulo 12 Apocalipse 10 tem um anjo que levanta as mãos para o céu e ele jura pelo próprio Deus dizendo assim que não haverá demora mas nos dias em que o sétimo anjo tocar a sua trombeta cumprir-se há o mistério anunciado pelos profetas quando você lê lá o toque da sétima trombeta em Apocalipse 11 qual é o mistério que está acontecendo lá? alguém lembra de cabeça assim? o que é dito quando o sétimo anjo toca a sua trombeta? é dito exatamente o seguinte os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para sempre perceberam, irmãos que da mesma forma como Deus estava dizendo a Daniel a Nabucodonosor que esses reinos eram passageiros mas que chegaria o tempo em que um reino eterno seria estabelecido e que era um grande mistério isso vai acontecer lá em Apocalipse 11 o cumprimento desse grande mistério anunciado aos profetas quando os reinos desse mundo passam a ser do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para sempre o que é reinar para sempre? o que está sendo revelado aqui nessa grande montanha? um reino eterno que jamais passará então o que eu quero dizer para vocês hoje nós vimos o capítulo 2 de Daniel nas próximas aulas eu quero falar agora sobre o capítulo 7 o capítulo 8 o capítulo 9 o capítulo 12 a gente vai ter em torno de 5 a 6 aulas para falar de todo o livro de Daniel a aula de hoje ela foi uma aula introdutória onde eu aproveitei para falar do capítulo 2 mas vocês vão ver que Deus vai usar diversas figuras só para vocês entenderem Deus vai mudar as figuras mas vocês vão perceber que a revelação é a mesma só que Deus vai estar ampliando trazendo mais camadas de revelação a cada visão que ele traz então espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu quero convidar vocês para estar aqui na próxima também e eu vou fazer até um apelo irmãos se possível convida alguém também para estar aqui tá? porque eu vou falar para vocês a base de todo cristão é a palavra de Deus tudo que a gente faz ou a forma como a gente vive é baseado naquilo que Deus se revelou primeiramente através das escrituras e depois também através do que ele se revela a nós por meio do seu Espírito Santo mas a base é a palavra de Deus e a gente não tem como crescer espiritualmente crescer na palavra de Deus se a gente não conhece a palavra de Deus então eu quero convidar vocês para que vocês não só estejam aqui mas vocês possam convidar outras pessoas também tá bom? então é isso por hoje pergunta que eu vou fazer para vocês agora alguém tem perguntas? eu sempre gosto de separar o que é minha opinião do que é o que a Bíblia diz a Bíblia ela traz uma revelação para nós agora eu vou falar da minha opinião eu acredito que a gente já chegou nos pés basicamente o que falta para mim é a formação dos dez dedos só para vocês terem uma ideia essa estátua ela é como se fosse uma linha do tempo nas escrituras que começa lá em Daniel 600 anos antes de Jesus vem contando toda a história inclusive nos dias de Jesus e vai finalizar contando a segunda vinda de Cristo olha que interessante uma coisa que eu não falei agora eu ia falar nas próximas aulas lá no livro do Apocalipse tem um mistério sendo contado lá pelo Apocalipse 16, 17, 18 que é onde fala da grande Babilônia Babilônia tá? só que lá é dito assim que a besta que está lá no livro do Apocalipse ela tem sete cabeças João nos seus dias ele escreve cinco já caíram uma existe a outra ainda virá aí você vê a Bíblia trabalhando com enigmas tanto que ele vai dizer que quem tem sabedoria entenda quais são os enigmas? olha aqui eu não sei se vocês vão ver bem aqui por causa do telão mas se você não vê bem aqui você vai ver nas próximas aulas mas você vai lembrar do início dessa aula no início dessa aula eu falei que o primeiro a governar a oprimir a escravizar Israel foi o Egito depois foi a Assíria quando levou para o cativeiro o Reino do Norte depois veio a Babilônia para o Reino do Sul quando veio a Babilônia veio os Medos e Persas a Grécia a Roma e aí vem os Dez Dedos se a gente olhar para a história quando o João escreve o Apocalipse ele diz cinco já caíram um existe e outro ainda virá cinco já caíram você tem basicamente isso daqui sendo mostrado o Egito um a Assíria dois a Babilônia três os Medos e Persas quatro a Grécia cinco nos dias de João qual era o que existia? Roma então João estava revelando cinco já caíram cinco cabeças passaram uma existe Roma outro virá qual que é o outro que virá? eram os dez dedos só que no próprio livro do Apocalipse João revela os dez dedos vem junto com o anticristo vem junto com a besta então basicamente é como se a gente olhasse para a história e a gente dissesse assim ó que esse reino do período de João é o mais longo é as pernas é a parte mais longa praticamente da meio corpo é a parte mais longa então a gente já passou a Babilônia nos dias de Daniel os Medos e Persas nos dias de Daniel a Grécia não foi nos dias de Daniel mas Daniel vai anunciar ainda pouco antes de morrer ele vai falar sobre a Grécia Roma é o animal terível e os dez dedos vem junto com o anticristo junto com a besta junto com o chifre pequeno tanto que a Bíblia diz a gente vai ver nas próximas aulas que o chifre pequeno que é como vai ser chamado o anticristo a figura que aponta para ele vem do meio desses dez chifres se a gente perguntar hoje aonde que a gente está eu diria assim é só a gente olhar o que já passou basicamente as pernas começam por volta dos dias de Jesus a gente está na reta final dela ao meu ver a gente já entrou no pé a gente já fez a última curva a gente já está nos pés o que falta agora é só ser revelado os dez dedos só que aí que está uma coisa muito interessante da mesma forma como eu falei para vocês que a perna é o membro mais longo do corpo e isso representava um período longo da história os artelhos os dedos são os mais curtos por isso que lá no livro do Apocalipse Deus diz assim por meio de João que esses dez reis eles vão durar pouco tempo a Bíblia vai usar uma expressão tipo eles vão durar apenas uma hora ou seja eles vão durar pouco tempo e aí eles acontece a vinda de Cristo que é onde vai desfazer com os reinos desse mundo então só para responder a tua pergunta eu acredito que a gente ainda não chegou nos dez dedos mas sim a gente já está nos pés da estátua que basicamente já passou toda essa parte das pernas a gente já está chegando nos dez dedos está nessa transição ali entre o final das pernas e o início dos dedos nas próximas aulas eu quero falar agora sobre o capítulo 7 o capítulo 8 o capítulo 9 o capítulo 12 a gente vai ter em torno de 5 a 6 aulas para falar de todo o livro de Daniel a aula de hoje ela foi uma aula introdutória onde eu aproveitei para falar do capítulo 2 mas vocês vão ver que Deus vai usar diversas figuras só para vocês entenderem Deus vai mudar as figuras mas vocês vão perceber que a revelação é a mesma só que Deus vai estar ampliando trazendo mais camadas de revelação a cada visão que ele traz então espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu quero convidar vocês para estar aqui na próxima também e eu vou fazer até um apelo irmãos se possível convida alguém também para estar aqui tá porque eu vou falar para vocês a base de todo cristão é a palavra de Deus tudo que a gente faz ou a forma como a gente vive é baseado naquilo que Deus se revelou primeiramente através das escrituras e depois também através do que ele se revela a nós por meio do seu espírito santo mas a base é a palavra de Deus e a gente não tem como crescer espiritualmente crescer na palavra de Deus se a gente não conhece a palavra de Deus então eu quero convidar vocês para que vocês não só estejam aqui mas vocês possam convidar outras pessoas também tá bom? então é isso por hoje